Nossa revisão de linguagem, nós vamos trabalhar a cor do pintinho. Que cor que é o pintinho que falou na música? O pintinho amarelinho. Hoje nós vamos trabalhar a cor amarelo. E a palavrinha amarelo, vocês se lembram qual é a vogalzinha que começa a palavrinha? Amarelo? Ah, a tia vai mostrar para vocês. Agora, alguns objetos, nós temos no nosso livro na página 49, que estão na cor amarela. Temos um boné, temos um pintinho amarelinho e temos uma flor amarela. Essa é a nossa cor de trabalho de hoje. Agora nós vamos fazer uma atividade na próxima página referente à cor amarela. Vamos lá, meus amores. Na página 50 do nosso livro, nós temos uma galinha e temos um, dois, três pintinhos amarelinhos. Nós vamos trabalhar agora com a cor amarela essa atividade. Presta atenção, nós vamos desenhar mais milhos para os pintinhos usando o lápis de cor amarelo. Olha só que legal. Que cor que é o pintinho? Amarelinho. Nós vamos fazer mais milhos para os pintinhos. Vamos contar novamente quantos pintinhos nós temos? Um, dois, três. Agora nós vamos desenhar com lápis de cor amarelo mais milho para os pintinhos. Olha só. Vários milhos para os pintinhos comerem. Somente na cor amarelo. Que legal. Vocês se lembram da música do pintinho amarelinho? Vocês gostam muito de cantar aqui na escola durante as rodinhas, não é? É uma música muito animada. A tia Rose está fazendo aqui no livro dela. Vocês vão fazer em um de vocês. Não é difícil. E nós estamos trabalhando a cor amarela. Ouvindo a música do pintinho amarelinho. Olha que legal. Eu acho que esses pintinhos não vão ficar mais com fome. A tia desenhou aqui bastante milho. Olha só. Essa é a nossa atividade de linguagem, tá? De hoje, sexta-feira, no nosso livro. Nós estamos trabalhando a cor amarela. Ok? Caprichem. Façam com bastante atenção e se divirtam também. Peça a mamãe para colocar a música do pintinho amarelinho quando vocês fazem a tarefinha. Beijos!